O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Vem, Senhor, vem Programa Encontro com Cristo, com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor Olá, e novamente é segunda-feira para o cristão Um dia dado pelo Senhor, para que nós possamos a cada dia descobrir Com Ele, nós somos capazes de viver melhor e enfrentar todas as situações que a vida nos apresenta Boas e também as ruins na certeza Deus nos abençoa sempre, como nós vemos neste testemunho Através desse programa eu pedi a Deus que me ajudasse, que minha filha formasse medicina Eu pedi um filho formado e Deus me deu dois Esse agora é formado em medicina O doutor Webert Fernando Reis formou agora o mês de julho E eu agradeço muito ao Padre Alberto Gambarini por ter me dado a orientação Me pedir, pedir a Deus por mim E eu estou agradecendo pela segunda vez e agradeço muito ao Padre Alberto Gambarini Ao Encontro com Cristo Não se entregue diante das dificuldades deste dia, mas creia, Deus está com você Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecirica da Serra, São Paulo São Nilo do Sinai diz A oração é o remédio para a tristeza e o desânimo Rezemos agora o pequeno exorcismo de São Miguel São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio Subjulgue o Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo para perder as almas Amém O sofrimento está presente na vida de todas as pessoas sem exceção O desespero é uma opção À primeira vista, estas minhas palavras podem parecer fortes demais Em certas circunstâncias dramáticas, o desespero pode até entrar por momentos Mas se permanecer revela a necessidade de uma mudança de atitude diante da vida Não somos as únicas pessoas a sofrer no mundo E a fé em Deus é a poderosa alavanca para reagir Essa diferença tem que ser o divisor de águas entre o sofrimento e o desespero A morte, doença e outros dramas que nos ferem Trazem dor e lágrimas aos olhos Na maioria das vezes, ficamos paralisados em estado de choque Não sendo capazes de nenhuma reação Insisto em ser realista Afirmando que isso em um primeiro momento é normal Não é fácil enfrentar certas situações da vida As coisas acontecem de improviso Não temos tempo para nos preparar para os dramas que nos afetam Porém, nós podemos enfrentá-los Como nos diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 35, 37 Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores Pela virtude daquele que nos amou Portanto, hoje, declare Você é mais do que vencedor E pode enfrentar com Jesus todas as situações da vida No final deste programa, eu estarei orando por você E abençoando a água Eu creio que um milagre já está acontecendo em sua vida Você quer um livro simples para ajudar você a combater os pensamentos negativos? Então, você tem que adquirir o meu livro O Poder da Palavra Frases que transformam vidas Que foi inspirado nos monges do deserto E também no testemunho de São Carlos Borromeu Eles diziam Nós temos que ter sempre junto de nós Trechos da Palavra E frases inspiradas Para não permitir que os maus pensamentos nos dominem Este livro irá ajudar você a renovar a sua mente O Poder da Palavra Frases que transformam vidas Que você encontra nas melhores livrarias católicas perto de você Ou pelo telefone Durante a semana, de segunda a sexta-feira Das 8 da manhã às 18 horas 0 operadora 11 4667 4353 Ou pelo nosso site www.encontrocomcristo.org.br E lembre-se Adquirindo os livros do Padre Alberto Você está ajudando A nossa obra Transforme o seu dia Venha com Cristo se encontrar Na força da Palavra que liberta Encontro com Cristo Encontro com Cristo Venha fazer parte desta família E evangelizar com o Padre Alberto Gambarini Ligue 011 4667 4353 Encontro com Cristo Encontro com Cristo Aqui é o seu lugar A benção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Diante do Sacrário E do quadro da Divina Misericórdia Com os seus pedidos de oração Vamos formar uma grande corrente de fé Esta é a hora do milagre de Deus Para a sua vida Se possível Coloque a mão na parte enferma do seu corpo E oremos Jesus misericordioso Com as tuas mãos santas Toca em todos os doentes E concede a cura física Emocional Psíquica E espiritual Que o corpo de todos os que estão sendo colocados em oração Receba a benção da saúde Enxuga as lágrimas dos tristes E da coragem aos desanimados Para que renovem a sua fé Em teu poder Amém E agora Entremos na capela Da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar As três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nós estamos na capela Da fonte de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Para pedir a Deus Que abençoe a água Vamos entrar em oração Deus maravilhoso Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu estendo as minhas mãos E eu peço Que esta água Possa receber a eficácia Para trazer a saúde do Espírito Da alma e do corpo Para todos aqueles que estão enfermos Realiza estas maravilhas Agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Com fé Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria A vida é feita de alegrias e tristezas E as vezes perguntamos Onde está Deus O meu livro Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus É um livro especial Para você descobrir Que Deus pode e quer dar a você Aquilo de melhor que a vida tem Nele você vai encontrar A ajuda para os mais diferentes problemas Do dia a dia Ele tem um pequeno conselho O tratamento Uma oração E a sua decisão Para reagir Socorro Espiritual 40 Remédios de Deus Do Padre Alberto Gambarini Que você encontra Nas melhores livrarias católicas E também pelo telefone De segunda a sexta-feira Das 8 às 18 horas Ligando para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou entrando no nosso site www.encontrocomcristo.org.br O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Apresentou Vem Senhor Vem Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Vem louvar o Senhor 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 Vem louvar o Senhor